De nada adiantou Tentar esquecer assim Buscar um novo amor Pra esquecer o que passou Mas nada adiantou Eu vou aonde você for Ou até um outro lugar Em você eu vou me encontrar Pra que fingir Buscar um outro amor Olha pra mim De nada adiantou Buscando um outro amor Você nasceu ali Pra que se esconder Como eu Se sempre Vai ser assim Outros lados Que encontrar Um calor me sufocar Pra que fingir Buscar um Outro amor Olha Pra mim E nada Mudou Buscando um Outro amor Você Nasceu pra mim Buscando um novo amor Você Nasceu Pra mim Desceu pra mim Do 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 A CIDADE NO BRASIL